Abertura 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 Com a camisa número 6 Uma linda padrão Merechendo a bola Maranhão ficou paradão Paradão, paradão, paradão A bola morreu do fundo da rede Me conta, me conta Júnior, me conta Júnior Um clássico, a perna esquerda Ele parecia que estava jogando sinuca com os pés Fernandes, ele mirou bem, esperou Esperou a definição da barreira, a barreira pulou, fez de tudo, o goleiro Mário Júnior também foi nela, só que ela foi com classe, com categoria ele colocou no ângulo diminuindo a vantagem do Itararé um golaço de Lê, colocando de volta o Aimoré do jogo, agora o Itararé tem dois, o Aimoré tem um Fernando, é pra colocar fogo no jogo, anote aí o torcedor da Mata Mineira, anote com tira comigo aqui no estádio e vocês continuem ouvindo Fernando de Lélis